Vamos voltar a falar de coisa boa, deixa eu voltar a conversar com o meu amigo Ramon Chaia. Cês viram que ele tá lá do lado do Léo de Freitas. Ramon, vê aí com o Léo, né? Se dá, se tem como cantar mais uma aí pra gente pra poder embalar essa cesta. Ô Boa, vai ter mais música, só que antes eu bati um papo aqui com o Léo de Freitas, que é de Juiz de Fora, e desde criança ele já se destaca no mundo da música aqui pela região. Vou conversar com ele agora sobre isso. Léo, como foi esse começo pra você? Olha, pra mim, cara, foi uma coisa muito natural, porque eu não tive escolha, né? Eu já tive, minhas influências foram, na verdade, nada a ver com sertanejo, eu gostava de Michael Jackson, cara, e de Cazuza. Só que o meu pai era sertanejão mesmo, ele comprou um violão lá em casa, tinha um bar, né? Comecei a aprender a tocar violão e o pai já me colocou pra fazer os números lá pros clientes do bar, né? Já tocava lá, depois comprou uma guitarrinha pintada no rolinho, sabe? E aquilo foi crescendo, aí automaticamente, de a pouco já tinha um baterista, já tinha um baixista, e foi crescendo. De a pouco, do bar eu fui pras exposições, e tô aí até hoje, 30 anos de carreira. Não parece não, gente, mas eu tô com quase 40, mas aí, 30 anos, tocando na noite, rodando por aí, isso é... Cara, não tem nada no mundo que pague isso daí, é uma vivência maravilhosa. 30 anos de carreira, agora nova fase, carreira solo, como tá sendo pra você? E mesmo assim, olha só, como é que tudo se reinventa, né? Mesmo depois de tanto tempo, tanta estrada, eu hoje tô vivendo uma coisa nova, entre aspas, né? Que antes de cantar em duplo, eu já cantava sozinho, né? Até meus 17 anos eu cantei sozinho, mas hoje, aos 37, eu tenho feito isso, e tô fazendo, pra mim, tá sendo um aprendizado, eu tô testando, eu tô podendo ser eu mesmo, sabe? Uma coisa que eu faço muita questão é de me divertir com aquilo que eu tô fazendo, que automaticamente as pessoas que estão lá embaixo, que estão assistindo, elas também se divertem. Eu procuro ser sempre autêntico, eu mesmo, brincar, divertir, e tá sendo ótimo, cara, maravilhoso. Diversão, então, o que importa? Vamos de mais música? Vamos! Simbora, então. Ser programinha de casal eu tô Mesmo sem ter nenhum real eu tô A gente tá junto, fala o mesmo assunto Pode faltar tudo, menos o amor Ser programinha de casal eu tô Mesmo sem ter nenhum real eu vou A gente tá junto, fala o mesmo assunto Pode faltar tudo, menos o amor Mergulhei nas madrugadas e andei De bar em bar até o sol sair De boca em boca por aí Apareceu de repente Morou na minha mente Seu jeito envolvente Me fez querer mudar o rumor E agora eu tô E agora eu tô agarradinho com meu amor Ser programinha de casal eu tô Mesmo sem ter nenhum real eu vou A gente tá junto Ei, coisa boa Só é bom cê estar assim, né?